Fala tio Chico, boa noite. Boa noite pra você, boa noite a todos. É o Danilo aqui de Pirassununga, já mandei alguns áudios aí pra você. Seguinte cara, como eu já falei anteriormente, eu sempre andei de moto, né? CGzinha, 81, Twister, 2005, né? Aí eu tive uma BMW 750, 2019, uma BMW 850, né? Adventure. Cara, andei muito de moto, já andei de carro. Chico, tenho 56 anos, cara. E fiquei dois anos sem carros, né? Atualmente eu tô com uma Dominar 400 e uma Interceptor 650. Cara, adoro as motos, já até tinha falado aí com você. Sim, eu lembro. E eu tava com um Peugeotzinho, 208. Andava muito pouco com o carro, né? E sempre andei com as motos e tal, mas não sei, rapaz, eu não sei se é o trânsito, estrada perigosa, assalto, chuva. Você vai sair com a moto assim, pequenas viagens, né? De 100 quilômetros, sem pra ir, sem pra voltar. É mochila, é jaqueta, é capacete e põe o intercomunicador. Cara, é um perrengue. E principalmente, tio Chico, a noite, cara, a noite de moto não funciona. É um perigo. É muito pneu ressolado. É animal na pista, entendeu? Eu ando, eu vou. Como eu te falei, adoro moto, cara. Só que assim, eu queria que você me ajudasse aí. Não sei se a galera que tá ouvindo também aí o meu comentário, né? Eu acabei pegando um carro agora, um carro bacana, cara. Um carro muito legal. Não sei se eu tô impressionado com o carro ou... Ou, eu não sei. Porque, pô, o carro é muito 10, é econômico, você não toma chuva. E eu acabei pegando, tio Chico, um Song Plus, cara. E da BID. Da elétrico. Entendeu? Então, cara, eu não tô andando mais com as motos. Eu não sei se já aconteceu com a galera aí que tá na live. Não sei se é normal isso. É, assim, o ideal, a minha escada seria o quê? Eu pegar uma GS a 1250. Mas, tio Chico, dá muito medo. Eu tô 200 quilômetros da capital aqui de São Paulo, né? Que eu moro em Pirassununga. E, pô, dá medo. Um amigo meu foi assaltado. Eu não sei, cara. O que você acha? Você acha que é normal, assim? Eu tô impressionado com o carro. Eu tô um pouco cansado das motos. Mas, que dica que você daria aí? Obrigado, tio Chico. Abraço e um abraço pra galera aí. Valeu. Danilo, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que te lhe dizer é parabéns pelo carro. O Song Plus. Carro elétrico da BYD. Legal. Legal mesmo. Parabéns. Eu acho que você tá curtindo mesmo o carro. Você tá numa vibe de novidade do carro. Aproveite, curta. Porque o carro elétrico é muito legal. E ainda mais nas rodovias aí do estado de São Paulo. Cara, é muito delicioso. Eu já rodei com o meu carro aí. Cara, é maravilhoso rodar nessas rodovias aí de São Paulo. Ainda mais com o carro elétrico. Então, deve ser mais legal ainda. E eu sei da vibração que você tá tendo em relação a curtir um brinquedo novo. Quanto a isso que você falou, eu achei muito legal também a forma sincera que você tá falando isso. Eu sei que tem muita gente idiota que vai pensar assim, ah, esse cara não é motociclista, esse cara não é raiz. Esse é o tipo de comentário de gente idiota. De gente que coloca pessoas em caixinhas de raiz e Nutella. Esse é o tipo de gente que não sabe raciocinar. Não tem, primeiro, não tem empatia. Não tem senso crítico. E são pessoas que são binárias. É zero e um. E gente binária, eu enxergo, sabe aqueles telejogos dos anos 70? Telejogo que só tem poucos bytes de memória? É isso. É gente que tem pouco raciocínio. A pessoa que bota outras pessoas na caixinha de raiz e Nutella, é como se fosse um telejogo, sabe? Aquele Pong, aquele jogo de fliperoma, o primeiro jogo. É esse tipo de gente. Gente que não tem poder de discussão, de argumentação. Então, simplesmente fala, esse cara é Nutella? É o tipo de gente que eu sei que vai comentar dizendo isso. E aí, cada um que lê um comentário de uma pessoa assim, é Nutella. É o Pong. Chama esse cara de Pong. Ou então, senhor parafuso. Porque só tem bosta na cabeça e não tem poder de argumentação. Então, Danilo, o que eu enxergo é um fenômeno de algumas pessoas aí do estado de São Paulo. Esse fenômeno está acontecendo e ocorrendo com algumas pessoas que eu conheço. Esse fenômeno, ele não está ocorrendo em outros estados. Claro que, para algumas pessoas, quando a idade chega, a idade... Eu estou falando idade mesmo, tá? E não é porque o cara está mais velho que não aguenta mais. A idade, a gente amadurece e começa a aproveitar outras coisas, tá, gente? Gente, isso é muito diferente mesmo. Eu tenho 45 anos e quando eu tinha 30... 30! Cara, eu tenho a minha cajiva desde os 30. 30 e poucos, uma coisa assim. 30. 29 e 30 que eu tenho a minha cajiva elefante. Cara, se estivesse chovendo, ventando, ciclone, destruição, chovendo granizo, eu pegava a moto e ia. Eu não estava nem aí, velho. Eu ia mesmo. Hoje, se estivesse chovendo... Ah, pelo amor de Deus, eu tenho um carro, velho. Na época, eu tinha um carro e uma moto, mas eu ia de moto. A gente vai mudando, tá, gente? Não quer dizer que você que tem 45, 50, 60, continua como se você tivesse 20. Show de bola! Você é uma pessoa que pensa assim. Mas outras pessoas não têm esse saco mais. Por exemplo, eu sou músico. Músico profissional, tá? Se você disser assim, pô, Tio Chico, meus sócios da banda falarem assim, vai ter show pelo menos 4 vezes por semana e a gente vai ganhar um baita cachê. Eu vou falar, pô, velho, vamos reduzir pra 1 por semana? E a gente reduz o cachê e vai ter uma qualidade melhor de vida? Eu tenho certeza que os meus sócios vão tentar achar o meio termo. Vamos fazer dois? Vamos fazer dois. Porque cada um deles já formou família, já tem... A maioria já tá aí na faixa dos 40 anos. Cada um já tem mais de... Quase... Mais de 20 anos de profissão. Já viveu um monte de coisa. A gente já tocou. A gente não tem mais saco pra fazer show, pra chegar e tocar 3, 4 horas no bar e sair 4 horas da manhã. Tem gente da minha idade que tá nessa vida aí e tá tudo certo. Mas eu não tenho mais saco pra isso. E tem músico que sabe o que eu tô dizendo, tá? É cansativo. Eu tô fazendo alguns comparativos com a minha vida de músico, porque vida de músico não é fácil. Não é fácil mesmo. E fazendo comparativo com moto, tá? E até pra vocês serem mais empáticos com esse pensamento do Danilo. Mas aí eu vou agora pro pensamento de São Paulo. E no estado de São Paulo, muitas pessoas estão desgostosas do motociclismo pela falta de segurança. E isso não independe... Isso independe do modelo da moto. Tá? Independe. Porque por mais que você diga assim... Ah, mas eu rodo numa Royal Winfield que não é visada. É perigoso. Ah, mas eu rodo numa BMW e só ando no foguetão lá. Ah, só virado no estopor. Mas você vai tá com o Fufu no ponto. Então hoje em São Paulo não dá pra rodar com absolutamente nenhuma moto em paz. Não dá, gente. Quem disser... Ah, eu rodo com a minha moto em paz. Mentira. Tá mentindo. Tá mentindo. Os caras tão roubando tudo. Bicicleta, moto, tudo que tem duas rodas, a galera tá levando. Então, esse é o pensamento do paulista. Paulista. Não é o paulistano só. É o paulista. O que o carioca tem. O fluminense não tem, tá? Mas o carioca tem. O fluminense é o morador do estado do Rio de Janeiro. Mas o carioca, morador da cidade do Rio de Janeiro, sofre já há muitos anos. Agora, o paulistano já há alguns anos sofre. Piorou nos últimos cinco anos. E agora o paulista está sofrendo em todo o estado de São Paulo. Alguns lá do norte vão dizer... Ah, eu rodo de boa. Já, já vocês vão ver aí mais e mais o troço chegando. Enfim, gente, eu vejo, Danilo, o seu comentário com muita tristeza. Porque você tá ficando desgostoso pela insegurança. Porque aí eu sei que quando você fala, pô, eu vou ter que vestir e tal, mas ainda vou correr risco. Vocês viram que o fechamento dele foi esse? Porque tudo, no final das contas, é pensar, poxa, eu fiz tudo isso, mas no final das contas ainda vou correr risco. Não é prazeroso. Esse é um problema que tá acontecendo com muita gente em São Paulo. E sabe o que é a minha tristeza? É o motociclismo de São Paulo começar... Claro, não vai acabar, tá, gente? Porque tem muita gente que vai pra rua mesmo e vai e bota a cara. Eu sei que tem uma turma que vai mesmo. Mas outras pessoas que poderiam estar incrementando ainda mais o turismo do motociclismo, bares de motociclismo, restaurantes voltados ao motociclismo, aumentar o mercado de turismo motociclístico do estado de São Paulo. Gente, o estado de São Paulo é lindo. É lindo. Você vai pra qualquer lugar em São Paulo e você tem rodovia boa, cidades lindas, turismo, ecoturismo, turismo de aventura, turismo do motociclismo em si no estado de São Paulo. Eu sou fã do estado de São Paulo. Eu acho lindo. Eu adoro o estado de São Paulo. E eu vejo cada vez mais as pessoas saindo do motociclismo por desgosto, pela falta de segurança. Eu não gosto de tratar, abordar esse tema, mas fica aqui meu carinho a todos os paulistas, paulistas, não tô falando só paulistano, não. Os paulistas, o meu carinho, porque é um estado que muito provavelmente eu vou morar no futuro. Eu quase que me mudei esse ano pra São Paulo. E eu fico triste porque eu vejo cada vez menos pessoas rodando de moto de forma tranquila, tá? E todo mundo tendo que achar um jeito pra poder rodar de moto. E tem jeito, tá, gente? Como é, tio Chico? Tem como resolver com tecnologia e segurança. E inteligência. Tecnologia, segurança e inteligência. E vontade política. Então, Danilo, não se sinta mal por isso, tá? Acho que é um fenômeno que tá acontecendo com muitos paulistas. O desgosto de andar de moto pela falta de segurança. Tchau, 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 tchau.